Vai. Mas ó, não filma a cara dos outros na rua não, tá? Nem a casa de... Você vai na frente, vai... Vai indo na frente com o voo pra pegar o voo falando pra ela. Tá. Diagonal, né? É. Deitado, Gabriel. Isso. Traz a quinecruz, mano. Traz a quinecruz. O que é 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 a... Gabriel, o que é a televisão, meu? Filma a televisão. Oi, meu amor. Uma geladeira grande. Vem cá que tem uma surpresa pra você. Que surpresa, o quê? É sério. E o Caio? Cadê o Caio? Tá ali, ó. Tá ali? Veja aqui. Ô, Daniela. Viu? Você já falou pra ela? Não. Não? Tá ali fora, ali. Vai lá. Tá ali, vai lá. Ó. Mandei escondendo uma grana. Não, sem vergonha. Você tá escondendo uma grana, de novo? Ô, eu escondo. Ó, que sem vergonha. Mesmo a outra virada, ele ainda tá escondendo. E eu comprei um negócio aí pra você. É um negócio pra se amassar pão. Amassar pão? É. Você não quer? Não sei. Eu preciso ver o que é. Eu preciso ver o que é. Vem, Gabriel. Eu preciso ver o que é. Ah, é? Tá tudo louco esse agente, viu? Com cilindro eu já tenho. Você tem cilindro? Sim, eu tenho. É? É mesmo, cilindro. Ai, gente. Eu tenho que não gastar dinheiro nessa reunião. Você precisa tomar cuidado é com a mão. Ai, meu Deus. Mas você tem um desse, vó? Desse não, né? Mas eu tenho. Mas o seu... É elétrico. O seu... O seu é manual ou é elétrico o seu? É assim. Então. E o Gabriel tá louco pra... Por isso que ele tava falando. Parece que tem já as coisas pra fazer pão hoje ou não? Hoje? Hoje? Agora? Nossa. Vó, vem ver o cilindro que o vó separou pro C aqui. Vó, vem ver se eu gostar de contar essas coisas. Tá ligado. Liga lá. Não, peraí. Liga lá. Tá ligado? Tem o manual, né? Tem um manualzinho aí. É assim, ó. É ligado. Sai pra cá? Tem que passar água pra tirar essas coisinhas? O que que é? Um pano? Não, eu acho que já não vou usar ele agora, mas... Vamos. Se for usar, tem que limpar, né? Lógico. Não, a gente vai passar um... Vai ver o que a gente precisa fazer aqui, né? Vai usar ele sim, hein? Ó, aqui tem regulagem, ó. Pra subir, ó. É lógico. Tem que regular a largura da... Não aperta não, hein? O cilindro. Então vem cá. Segura pra cá. Vem cá. Certeza que é pra esse lado, vó? Deixa eu ver, peraí. Eu acho que é também, não sei. Porque eu tô seguindo as letras, né? Eu acho que eu vi nada. Tá. Não sei. Bom, depois a gente vai ver. Vamos pegar, vamos pôr na tomada aqui. Vamos ver o... Vamos ligar esse negócio. Vamos ligar o trem aqui. Cadê? Ah, tem que pôr aqui no 110. Ah, já tá. Viu? Mas ó, cadê aí? 110, ó. Experimenta no sapatão. Olha a mão. Não, se pôr aqui, ó. Pôr aqui e sai pra cá, ó. Olha a mão. Ei, eu não sou tjola, não. Não sou tjola, vó. E você gosta de fazer pão no cilindro, não gosta? Eu gosto, mas agora... O que que você achou? Precisa ver se é direito, que jeito que funciona. Porque, no fim, acaba estragando a massa, se a gente não fazer as coisas direito. Tá bom? Que legal. Ah lá, vó, ele tá perguntando se... Eu vou ver se tá bom depois que eu passar a massa aí. Que funcionar. Ah, mas agradece ele, vó. Ah, obrigado, obrigado. Mas eu sei que foi ele que comprou. Foi? Não entende isso. Foi ele que pediu. Não, não sei quem entende. É, só ela que entendia. Ninguém mais entende. Isso. Se você soubesse quem fez isso, foi um servente de pedreiro. Ah, legal, por isso que tá torto. É. Ó, depois eu vou pôr tua mão aqui. Se funcionar com a tua mão, funciona com a massa. Não, eu já falei, porque foi o sapatão aí. Ah, o sapatão. Ô, vó, o vô, ele tá desde dezembro, que ele queria te dar de Natal, mas não tinha dinheiro. Aí ele tá desde dezembro guardando dinheiro escondido, guardando dinheiro escondidinho desde dezembro, pra juntar, pra gente comprar essa máquina pra vó. Vocês são tudo doidos, viu? Ele falou assim, ó, toda vez que eu vejo a sua avó fazendo pão, eu vejo que dói muito o braço dela. E aí, no cilindro, eu vou conseguir ajudar a avó. O vô falou pra mim. Aí, ó, olha aí, ó. Nossa Senhora, gente. Agradece ele, vó. Obrigada. Dá um abraço. Só um abracinho. Tô louca. Dá um abraço, vó. Um aperto de mão, um aperto de mão, pra agradecer, ó. Ah, cara, aí não põe fogo na botina, não. Fogo na botina. A botina a gente vai pôr aí, ele já falou, já. Ele põe fogo na botina. Sapatão. Eu ainda não entendi como é que ela é pôr, porque vira pra ela. Não, mas vai pôr aqui, ela vai entrar aqui e vai voltar por cima, entendeu? Aí você vai tirar aqui, ó. Entendeu? Ela vai fazer esse movimento. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai dar rolo. Se ela fizer assim, ela vai dar rolo. Por quê, vó? Mas, vó, peraí. Tira da tomada que ninguém tá... Ninguém tá... Querendo rodar isso aí, né? Gabriel, tem. Peraí que eu vou ver. A massa vai passar aqui, ó. Sair aqui, a pessoa pega aqui. Eu acho que põe a massa aqui, ela vai sair aqui, que aqui ela vai se segurar melhor. Ah, tem mais um, outro. Tá certo, vó, é isso mesmo. A massa aqui. A massa vai sair aqui. Vai sair aqui. Eu não vou pôr a massa. Não, é isso mesmo, ó. Tem dois, agora que eu vi. Eu pensei que era só um. Ó. É isso, Gabriel. Ela vai sair aqui, ó. Ela vai sair aqui. Você vai pôr aqui, ela vai sair aqui, ó. Tá certo, vó. Eu pensei que ia sair aqui em cima, mas não. Vai sair aqui, ó. Vai no forrão aí. Então, mas eu acho ainda que põe a massa aqui. Não, vó. Ela vai sair aqui. Não, senhor. Tira a caixa. Não, vó. Pera, calma. Olha aqui. Olha a rodatividade disso. Pega um pano pra você ver. Pra onde que vai. Se tá fazendo assim, se tá rodando pra cá, vai puxar daqui. Se estivesse rodando pra lá, aí sim a massa ia vir aqui. Então, a massa vai sair aqui. Porque ela roda pra cá, ó. Olha a roda. Ó. Ela vem pra cá, ó. Então, ela vai empurrar pra cá, ó. Tá bom? Vai ser isso mesmo, vó. Vó, e aí? Como é que... Hoje a gente vai fazer seu pão, não? Fala. Tá todo mundo esperando seu pão no cilindro. Pera aí. Vê no desenho aí. Pena que eu não vou poder comer. Agora que eu lembrei. Não tem, não tem. Ei, cara, você tá pra comer. Não é que eu não vou poder comer. Não tem. Então, pessoal, a gente vai ver o que vai ser dessa história aqui. Que agora... Olha só. Agora o Gabriel vai ver no cilindro, vai ver o Almar no ar. E Chico técnico. O Gabriel é técnico com essas coisas. Ele trabalha com cilindro há muitos anos já. Ô, vó, vamos? Depois você vai ver ele mais de perto. Ainda nem tenho isso aí como é que vai funcionar. Porque tem que passar aí a massa, tem que sair num lugar fácil pra gente pegar. Tá, vó. Você pode trabalhar com ele virado pra você, entendeu? Você entendeu? Você pode trabalhar com ele olhando pra cá, ó. Você vai por a massa aqui e já pega aqui, ó. Põe e já pega por aqui. Você trabalha com essas costas pra você, ó. Não, vó. Não, não, não. Não. Vira ele de lado aí. É isso aí. Não, Gabriel. Vem cá. Vira pra ela aqui. Ela não entendeu ainda. Não, mas ó... Vira aqui, ó. Só vira, só. Vou tirar essa aqui daqui, ó. Isso. Joga pra cá. Agora vem aqui pra você ver. Agora ela fica aqui. Não, aqui. A pessoa vai ficar aqui, ó. Ela vai pôr aqui, ó. E vai sair aqui, ó. Põe aqui e sai. Não pode pôr a massa aqui e sair aqui. Não pode. Ô, vocês também, hein? Pode aonde, então? Vai sair aonde, então? É, tô acertando. Vê lá no espelho. Espera. Vocês estão muito apressados. Pô, a massa, automaticamente, ela cai aqui. Vai fazendo a massa lá, que depois a gente vê como que tá lá. Então pega um paninho, vai no pano tudo. É, vamos pegar um paninho, vamos limpar. Nós vamos testar. Vamos testar. É, a coisa se não tava pra limpar o seu limpo. Ah, é, deixa tudo no jeito. Sabia que ia chegar. Tem tudo aí, vó? Precisa de mais alguma coisa? Não. Eu tô vendo que eu tô fazendo isso pra cá. Uma coisa bem importante que eles falam. Precisa de ajuda? Quer dizer, devolver ou trocar seu produto? Entra em contato comigo. Tá bom, velho. Isso aí, gente. Isso aí é importante, ó. Hoje não ia fazer pão no cilindro. A massa de até 600 gramas, com espessura máxima de 25. Agora, a espessura máxima, não dá pra saber o que é. 25, mas é 2, 3,5 cm isso aqui. Não, mas no cilindro ela afina bastante. Não, ele tá falando que não pode colocar mais que 600 gramas de massa, entendeu? Raspadores indevidamente, mesmo pode casamar a queda. Ovo, ó, vó. Nunca deixe os manípulos. Ovo, deixa eu te perguntar. Todos estão muito acertados. Ovo, ó. Aquele negócio que você faz com a massa, assim, olha aqui, ó. Que você pega ela e você faz plof, plof. Você não vai precisar fazer mais aquilo com o cilindro? Não. Aí não precisa ficar mais, plá, batendo lá. Não, só amassar a massa e acertar um pedaço. E passa no cilindro. Tem que acertar ele assim. Só isso, mas coisa rápida. É, porque... Você regula a espessura aqui, ó. Que assim passe, não, porque... Isso aí, ele costuma ajudar muito a massa. Mas aí passa um óleo aqui, né? Deixa eu passar um óleo. Isso. Vamos ver. Bom, vamos lá, pessoal. Olha o tanto de limão que o vô ganhou. Tá lá, ó. Tá lá vendo o limão, ó. Olha lá. Oi? Oi, Caio. Oi? Ó. Leva essa sacola aqui. É muito? É nada. É. É safado. Estou escondendo o dinheiro e não me fala nada. Hã? É safado. Por quê? Escondendo o dinheiro aí. É, mas você não sabe o jeito que eu guardei esse dinheiro. Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que tá. Cortou lá na mão da Marina. Né, Ness? Cortou lá na mão da Marina. Ô, vó. Você gostou da surpresa? Eu gostei, mano. Agora eu preciso testar ele primeiro pra ver se nós acertamos no último. Então vai. Porque, olha... Deixa eu passar pra cá sair da janela aqui. O meu cilindro, ele tem que rodar. Amanhã a gente já tem... A gente já tem prática com ele. Não, esse daí vai funcionar assim. Ô, vô. A gente vai fazer um pão de casa agora e depois precisa ter o café do vovô Nézio, viu? É, nós fazemos. Já tá na hora de eu fazer. Ah, é? Oba! Bora lá, então. Eu tô fazendo já. Tá certo. Aí. Deixa eu te dar uma ajeitada aqui, pessoal. Pega aí. Ó, pega um saco de farinha de 60 quilos e vai amassando aí. Quê? Um saco de 60 quilos de farinha. Pra quê? Vamos amassar pra fazer pão. Pra fazer pão? É. Tá louco? Que isso? Nós vamos fazer só uns quatro pãozinhos. E eu não posso comer ainda. Meu, vai dar uma dor de vontade, barriga de dor. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Deixa eu ir lá limpando, ajudando as coisas aqui. Daqui a pouco, pessoal, vai mostrar o pão da vovó. Quando você vai? Deixa eu falar com o Gabriel levar o limão. Tá, calma aí. Ele vai pegar o carro só. Ele vai guardar. Eu pedi... Pedi pra ele guardar o carro dentro do... Da... Da garagem. Ô, Biel. Ô, Biel. Ô, Biel. Põe o carro aqui dentro. Boa. Já escutou. Joga pra dentro. Já no sol é pior, né? É isso aí, gente. É isso aí. Eita, nossa. Não vai levar, não. Ah, não? Calma, vovô. Depois você leva, então. Pergunta pra ela se ela gostou. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Aí, o café acabou. Acabou? Depois que ela acabar aqui, aí eu vou fazer o café. Então vai. Você gostou da... Foi bom? De você ou não? Eu já falei, vamos testar primeiro, pra depois eu ver. Ah? Vamos testar primeiro, pra depois eu ver. Porque, por enquanto, eu não tô entendendo nada nisso. Eu não tô entendendo nada. Tadinho, velho. Ah, eu preciso deitar. Deita, deita. Ó, a gente vai lá ajeitando as coisas. A gente vai lá ajeitando as coisas e depois eu te chamo. Só vou te falar uma coisa. O problema das suas costas tá sendo por conta desse sofá. Não é pra dormir no sofá. Não é. Vai te fazer mal pra coluna. Foi feito pra dormir. Não foi. Você tem um colchão bom lá. Você tem um colchão bom. Então tá bom. Hoje eu já vou dormir lá no colchão. Boa. Isso aí, meu garoto. Logo, logo, vem um colchão novo ali. E aí você volta a dormir com a avó. Caio. Eita. Deu merda. Você não encontra fermento lá no bebê. Não, foi na padaria. Foi na padaria? É. Ah, eles nunca põem um saquinho assim. Foi na padaria. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui tem também, não tem? Esse aí é pouquinho. Você não viu o pão que a gente trouxe? Vai. Vai. Tá ruim? O que que tá? Não, não é que tá ruim. Olha lá. Dá pra usar. Dá pra usar. Deixa eu ver se tá quente. Bom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, pessoal. Tomara que dê tudo certo e... Esse aqui fica bem legal. Com certeza vai ser bem legal. E o pão, vai... Nossa, o pão... O pão no cilindro é outro pão, velho. Nossa, é outro pão. Hein, vó? O pão no cilindro é outro pão, né, vó? Vou fazer outro vídeo aqui mostrando a receita do pão. Tá bom. Ó.